Agora nós vamos ver como fazer uma bolsa expansível Que é fixa no verso da contracapa do nosso notebook Então, aqui está a capa E isso fecha assim, então você tem a capa, lombada e contracapa Então vai ter uma bolsa aqui, grudada no verso da contracapa Que é uma bolsa expansível De tal modo que você vai colocar coisa dentro dessa bolsa aí Anotações, fotografia O que você desejar guardar junto com o notebook É uma bolsa expansível Falando assim, sem mostrar fica difícil compreender Então, a medida que a gente vai avançando, vocês vão tendo uma ideia Então, as medidas são mais ou menos essas aqui Vai ter esse expansor do bolso Porque vai poder abrir e criar um certo volume nessa bolsa Através desse expansor do bolso Então, essas são as medidas 135 Da parte que vai colada na contracapa, no verso Vai ter 20 centímetros de altura Lembrar que o nosso miolo tem 21, vai ser um pouquinho menor que o miolo Para não ficar aparente E quando a gente instalar isso no notebook Vai dar para ter uma ideia melhor Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos usar um papel de uma gramatura razoável 120, 140 Para ter uma certa firmeza nessa bolsa E não rasgar facilmente E o expansor do bolso é muito importante Porque é ela que vai trabalhar A medida que você abre e põe coisa dentro do bolso Então, nós vamos usar um papel estruturado Para ter essa resistência Então, vamos fazer o corte aqui De como nós vamos fazer Então, vou usar esse papel amarelo Que é um A4 E essa bolsa, devido às dobras que vão ter Ela precisa de um papel maior que A4 E eu não tenho um papel maior que A4 A3, por exemplo, ficaria ótimo Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o A4 E colar mais um pedaço que vai faltar Vocês vão entender Isso é a medida que a gente vai fazendo Então, vamos cortar aqui Primeiro, fazer as medidas Então, a medida é 24 Porque nós vamos dobrar E vai dar exatamente 12 Que é essa medida aqui 120 milímetros Então, a gente pega Vai anotar aqui a medida de 24 centímetros Vamos colocar mais um centímetro Que vai ter uma dobradura Que vamos aplicar cola Para emendar o outro pedaço Então, aqui a gente já vai cortar esse pedaço Que é o que vai sobrar Na medida Vamos usar duas folhas A4 Ok E aqui Já vou provocar uma Dobradura aqui Nesse um centímetro É onde nós vamos Vai assentar a cola aqui Então, vamos deixar preparada essa parte aqui Pegar outra folha Que é a que vai precisar, né? Para complementar E aqui vamos colocar 13,5 Que é a parte que vai colado No verso da contracapa Então, 13,5 aqui Essa folha A4, ela tem 21, né? Então, depois nós cortamos para 20 Que vai ser a largura da nossa bolsa Ok Então, a gente vai fazer Essa aqui Vamos colar aqui Né? Essa dobra aqui Então, vamos marcar Mais ou menos Um centímetro aqui De cola Aqui Vamos passar cola aqui Vamos usar uma cola Sem diluir Para não ficar muito úmido Não é? Proteger Vamos lá Vamos lá que colou, vou colar assim nós emendamos aqui, porque o papel A4 não dá no comprimento ok, e aí vamos dobrar aqui para dar os 12, por isso que nós medimos 24 então tá aqui, então aqui vai ser a bolsa né, por aqui, e essa parte vai colada aqui na contra capa, assim ó, a bolsa vai ficar aqui e vamos colocar o expansor do bolso nas laterais aqui ok então já cortei o retângulo 105 por 60 né, 60 por 105 aqui, que vai ser instalado aqui né, nessa parte lateral que é o expansor, então nós vamos dobrar essa tira do expansor, papel grosso né ok dobramos o meio, essa vai ser a expansão aqui ó, esse movimento aqui e aqui vamos deixar um centímetro para cola, então eu vou marcar aqui só só para a gente saber onde a gente vai aplicar a cola ok ok então aqui já marcamos né, então o que que nós vamos fazer aqui, primeiro é dobrar aqui vai ficar assim e colado para cá, então o que que nós vamos fazer aqui, fazer uma aba né, aba para colagem aqui aqui e pronto esse papel aqui é 240 milímetros né, é 240 gramas de densidade de papel, é um papel bem grosso e aí então é assim ó então é assim ó é isso que dá a expansão no bolso né, é isso que dá a expansão no bolso né Vamos lá. Prontinho. Uma molinha, né? Então como é que vai funcionar aqui? Vai ficar posicionado aqui. Alinhado aqui com a emenda. Por isso tem essa dobra para esconder essa emenda aqui. Vai ficar por dentro. Como essa parte vai ficar colada aqui, ela não vai aparecer, né? Vai ficar assim. Então essa é a dobra para esconder justamente essa parte aqui, para dar um melhor acabamento. Então tá aqui e já podemos aplicar a cola, né? Então tá aqui. Então tá aqui. Ok Voilà Vamos fazer aqui também, já colar Essa parte aqui também vai ficar colada Vou deixar aberto porque Vamos fazer o outro lado Fica melhor se a gente Deixar Depois vamos colar aqui Então não tem problema Ter cola Vamos colar aqui o papel As coisas acontece, viu? Mas tudo bem Vamos em frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Ok Então Vamos lá 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 Ok 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 Vamos lá